O que é que eu resolvi fazer um tutorial de Gatuno com vocês? Fiz o tutorial todo até que depois eu fui ver que o áudio não tinha gravado Puta que pariu, vocês não imaginam a raiva que eu fiquei, cara Bom, vamos lá, vamos falar um pouquinho do Gatuno O Gatuno, ele é aquele assassino que te mata sem você perceber Ele é aquele cara que dá muito dano em pouco tempo, mas também é frágil Ele usa veneno, tem uma esquiva muito alta e esse tipo de coisa Agora vamos lá, por que escolher... Ô Minério de Elune, meu Jesus Por que escolher Gatuno pra você jogar? Bom, se você é aquele cara do tipo que gosta de matar sem ser percebido Que gosta de matar o cara sem nem mesmo ele dar uma piscadinha É o Gatuno que você tem que pegar Não é o mago, não é o puteiro, é o Gatuno Bom, vamos lá, o Gatuno, ele pega... O atributo que você tem que pegar com ele é a força, agilidade, destreza e sorte Por que? Por que sorte? Sorte é o atributo coringa, sorte da esquiva, da ataque, da precisão, da tudo que a gente precisa Então sempre pegue ela Por que destreza? Destreza é o atributo que vai fazer com que a gente acerte os ataques Ou seja, se você tiver ela alto, você não vai errar nada É muito bom Ah, mas o que? Ah, agilidade Por que agilidade? Agilidade é o atributo que vai fazer com que você tenha esquiva muito alta E faça com que os monstros te xerrem Além disso, sua velocidade de ataque também aumenta muito O que te ajudará muito Ah, outra coisa Força Por que força? Força é o atributo que vai aumentar o seu ataque Ou seja, aumentar o seu dano Ah, habilidade do ninja Cara, o ninja é conhecido pelo seu ataque duplo Vocês estão vendo que sempre está saindo dois ataques rápidos e depois um número grande em cima Esse é o ataque duplo Esse é o ataque duplo Ou seja, o ataque duplo dá muito dano, cara Por que ele dá muito dano? Porque normalmente você já dá um dano bom Vocês viram 90 Com o ataque duplo, eu mato um monstro em um hit só Vocês viram, cara É muito dano mesmo E sempre, assim que você virar gatuno Você prioriza o seu ataque duplo Ah, outras coisas Ele também trabalha com veneno Com furto Vocês estão vendo ali Furto é uma habilidade inútil Não acho que seja bom você pegar ela Esconderijo é uma habilidade muito boa Se você for ser a rua cera Sua habilidade principal de ficar invisível E por enquanto, nesse... É... Por gatuno Ela é a sua habilidade principal de ficar invisível também O esconderijo, você usa ele E você fica invisível no seu local Você não pode se mover E você fica invisível Bom, eu queria perguntar pra vocês O que vocês querem? Vocês querem que eu seja a rua cero Ou vocês querem que eu seja mercenário? Pause o vídeo agora e escreve no comentário A rua cero ou mercenário? E assim eu vou saber Outra coisa que eu quero perguntar pra vocês Vocês preferem que eu faça um gameplay Esse gameplay de gatuno Junto com o gameplay de ninja Junto com mais um gameplay Tipo, vários tutoriais de várias classes juntas Ou você prefere só uma classe? Exemplo, se eu estiver fazendo um tutorial de gatuno Eu fazer só de gatuno E não fazer de nenhuma outra Igual eu estava fazendo com ninja Estava sendo um tutorial só de ninja Ou vocês querem que eu misture as coisas Faça vários tutoriais juntos Eu particularmente acho que vai ser mais legal Se eu fizer vários tutoriais juntos Por quê? Porque o gameplay vai ficar mais Escorpião do caralho Muito junto O gameplay vai ficar mais legal Sabe? Mais fluido Porque vai ter várias classes juntas Não vai ficar sempre a mesma coisa De o Paco Ninja, entendeu? Caraca, esse escorpião é muito chato Ah, uma dica que eu queria dar pra vocês Eu até mostrei pra vocês Só que como eu não estava gravando Não adiantou nada Assim que você Você é aprendiz Você já está com o nível de classe 10 Você fala com o gatuno mestre lá Pra virar gatuno No campo de aprendizes Ele te teletransporta para um esfinge Uma pirâmide E você sai embaixo de um teletransporte Bem embaixo mesmo Parece muito que você tem que entrar nesse teletransporte Mas não entra Você tem que descer E entrar na sua sala à esquerda Nessa sala à esquerda É que você vai virar gatuno Falando com um homem lá Vai ter uma mulher E um homem atrás de um banco Você tem que falar com um homem Falar lá Eu quero ser gatuno e tal Aí ele vai te transformar em gatuno E assim que você virar gatuno Você fala com a mulher do Eden Que vai estar do lado deles Não do lado Vai estar perto do teleporte da sala Falando com ela Você vai ir pro Eden E depois você entra no teleporte do Eden Para sair Aí você vai já aparecer em pronteira Aparecendo em pronteira Você upa nos zangões Até o nível 13 Chega no nível 13 Você vai e faz a quest do Eden Para conseguir equipamentos E assim você vai seguir sua jornada Pokémon para ser o mestre Bom, você prioriza muito o ataque duplo Como sua primeira habilidade Você prioriza o ataque duplo E depois você pega perícia com esquiva Assim vai fazer com que Você vai dar muito dano E os monstros vão te errar Os monstros não vão te acertar Bom, é isso aí Esse vídeo fica por aqui O gameplay seria muito maior Se tivesse gravado da primeira vez Porque lá eu dei muito mais dicas Muito mais outras coisas E é isso aí Me digam nos comentários Você quer a rua cedo Ou você quer mercenário Você quer vários gameplays De várias classes diferentes juntos Ou você quer que eu siga só uma linha Com só uma classe Me responda aí Até o próximo vídeo E fui!